Deus Aprende Deus na frente Deus na frente Deus na frente Deus Nesta nação falha Exibir Teu Exibir Teu glória em mim Oh, Tu glória Oh, Tu glória Exibir Teu Exibir Teu Exibir Teu glória em mim Oh, Tu glória Oh, Tu glória Oh, Tu glória Anteprincipados e potestades Tomando o teu lugar Tu os desforraste Haz-lo outra vez Como a cantinha de Pentecostes Por ele Espírito Santo Por ele Espírito Santo Exíbete, exíbete Exíbete o glória em mim Oh, tu glória Oh, tu glória Exíbete, exíbete Exíbete o glória em mim Oh, tu glória Oh, tu glória Aleluia Te sorprenderá lo que loram ti No podrás dormir Tendrás que despertar Porque esta é su glória Caminarás Operarás En lo sobrenatural Porque esta é su glória Esta é su glória Hablarás Y verás Lo sobrenatural Porque esta é su glória Esta é su glória Recibirás Ministrarás En lo sobrenatural Porque esta é su glória Aleluia Esta é su glória Exíbete, exíbete Exíbete o glória em mim Oh, tu glória Oh, tu glória Exíbete, exíbete o glória em mim Oh, tu glória Oh, tu glória Exibe, exibe, exibe a tua glória em mim Oh, tua glória Oh, tua glória Aleluia, manifesta a tua glória sobre nós, Senhor Manifesta a tua glória sobre nós Aleluia, que possamos ministrar nesta noite Porque esta é a tua glória Que possamos falar sobre ti nesta noite Porque esta é a sua glória Um rabão da rabagói Te surpreenderá com o que ele fará em ti Não poderás dormir Vai ter que despertar Porque esta é a sua glória Caminharás, operarás No sobrenatural Porque esta é a sua glória Te surpreenderá com o que ele fará em ti No sobrenatural Porque esta é a sua glória Esta é a sua glória Falarás, falarás e tu verás No sobrenatural No sobrenatural Porque esta é a sua glória Oh, tua glória Peça pra ele Manifesta a tua glória 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 Nesta noite Vais profetizar no sobrenatural Nesta noite Vais profetizar no sobrenatural Nesta noite Glória 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 Deus do Pai em frente Vai em frente Vai em frente Glória 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 Eu preciso, Senhor, de alguém para estar me empurrando Eu entendi que foi o Senhor que me chamou Eu aprendi o caminho da oração E desse caminho eu não abro mão Desse caminho eu não vou deixar Eu vou te buscar Eu quero ter intimidade contigo Eu quero receber revelações do céu Eu imagino que estes quatro irmãos Eles eram desta forma A Bíblia nos diz que eles eram inteligentes Deus deu para eles a inteligência E para Daniel Deus dá um pouco mais Além da inteligência Deus dá para Daniel também as revelações Diz a Bíblia Sagrada Que estes moços agora vão para a Babilônia E chegando na Babilônia O rei Nabucodonosor Dá a primeira ordem para os jovens E qual era a ordem que eles deveriam comer Tudo aquilo que o rei estava oferecendo As finas iguarias do rei Eles deveriam comer Eles deveriam se alimentar Da comida do rei E beber do vinho do rei Daniel como um líder Eu enxergo ele como um líder Quem sabe o líder dos jovens Daniel se posiciona Daniel se posiciona E a Bíblia diz que Daniel Assentou no seu coração Em não se contaminar Com os manjares do rei Daniel estava na Babilônia Daniel estava debaixo Daquelas ordens do rei Mas Daniel sabia que a chamada Não foi Nabucodonosor que chamou Que não foi Nabucodonosor que escolheu ele Daniel servia a Deus E Daniel disse Olha, eu peço uma coisa Eu peço uma comida diferente Eu peço para não se alimentar Com os manjares do rei A nossa comida tem que ser diferente A nossa comida Não é a mesma comida da Babilônia Nós somos crente Nós somos lavados pelo sangue de Jesus E crente não come o que a Babilônia está comendo Crente não se alimenta Com o que o mundo está se alimentando Nós fomos criados na igreja Nós fomos criados pela palavra de Deus O nosso alimento é diferente Diga para quem está ao teu lado A nossa comida é diferente Do que o mundo está oferecendo O mundo oferece para nós Coisas que são passageiras Mas a Bíblia Sagrada nos diz Que quando Daniel fala isso A Bíblia nos mostra agora A preocupação daqueles homens As penas diz para Daniel Daniel, se nós fizermos isso Vai dar problema Qual é o cardápio que vocês querem? Daniel fala Durante dez dias Nós queremos comer legumes E tomar água também Somente legume e água Mas Daniel Se nós dermos para vocês Só legume e água Certamente vocês vão desfalecer Certamente vocês irão ficar pálido Irão ficar fraco Daniel pede somente dez dias Nos dá dez dias E tu vai ver que daqui dez dias Nós vamos estar melhor Melhor do que os outros jovens Eu vou repetir para você Que não entendeu Daqui dez dias Nós vamos estar melhor Do que os outros jovens A comida da Babilônia Não me serve Mas o alimento que Deus nos dá O alimento que Deus dá aos jovens É o suficiente Para você ser melhor Do que aquele que está lá fora Para você ser melhor Do que aqueles que estão na Babilônia Não menospreze A tua chamada Não menospreze O que Deus te deu A forma que Deus te chamou Não olhe para o mundo Com inveja Não olhe para a Babilônia Invejando a Babilônia A comida que Deus está te dando É suficiente Para você ser melhor Do que aqueles que estão lá na Babilônia E Daniel pede esses dez dias Aquele homem chefe dos eunucos Ele pede então para Daniel Para fazer esta prova Durante dez dias Mas se dez dias Vocês estiverem mais fracos Vocês vão comer a comida do rei Vocês vão comer Aquilo que o rei está ordenando Daniel Diz então Daqui dez dias O senhor vai ver Que nós estaremos melhor Passados os dez dias Diz a Bíblia Sagrada Aleluia Que aqueles jovens Estavam Com seu semblante melhor Do que aqueles que estavam se alimentando Com as iguarias do rei Que estavam se alimentando Com a carne do rei Que estavam se alimentando Com o melhor vinho do rei E qual era o cardápio da gurizada O cardápio era legume O cardápio era água Quem é que gosta Meus irmãos Comparando O manjar Comparando Ali carne As melhores carne Os melhores vinho Que ali havia na época Eu fico imaginando Olhando para o cardápio Dos jovens da Babilônia E olhando para o cardápio Dos jovens de Israel Olhando para os jovens de Israel O que tinha no prato deles Tinha cenoura Tinha brócolis Alguns legumes Que ali estavam Batata doce Quem sabe Água Olhava para o prato dos moços Pedaço de carne Os melhores carne Os moços Quem sabe Comendo e rindo Dos jovens Dizendo Vocês vão morrer Vocês vão passar mal Quer um pedaço de carne Eles não Nós vamos comer A comida Que Deus mandou Nós comer Nós vamos comer legume Mas come um pedaço Para vocês não morrerem Nós não precisamos Da comida da Babilônia Nós não precisamos Dos manjares do rei O que nós precisamos É continuar Servindo ao Criador Continuar servindo Ao nosso Deus Mas irão passar mal Não Não vamos Parece algo simples Mas não é Principalmente para jovem Coloca para um jovem Um cheeseburger Um copão de Coca-Cola Para ele E do outro lado Um prato Com chuchu Cenoura Aleluia Beterraba E diz para ele Escolhe Certamente O jovem vai escolher O cheeseburger Alguns Faz de crescimento Vai dizer Pastor Eu escolho os dois O cheeseburger E também os legumes Faz de crescimento Mas a maioria Iria escolher O cheeseburger Porque meus irmãos A comida Que Deus nos oferece É uma comida Que vai contra O sistema É uma comida Que vai contra O que o mundo Está ensinando A comida Que Deus nos serve A comida Que Deus oferece Para a igreja É uma comida Diferenciada Aos olhos De um carnal Ele vai dizer Não Eu não quero legumes Eu quero comer As carnes Eu quero aproveitar De toda esta comida Esta é a visão Carnal Mas a visão Do crente espiritual O crente tem prazer Em servir a Deus O crente tem prazer De vir para a igreja O crente tem prazer De cantar O crente tem prazer De obedecer A sã doutrina O mundo pode dizer Mas a comida De vocês É pesada A comida De vocês Não é tão boa Assim É porque eles Não experimentaram A comida De Deus A comida De Deus Aparentemente O mundo pode dizer Mas essa comida Vai faltar Não tem carboidrato Mas eu imagino Que quando Aqueles jovens Estavam comendo Aqueles legumes Lá do céu Deus falava Manda carboidrato Pra eles Manda o que está Faltando pra eles Pra alimentar Todo o corpo deles Pra eles não Desfalecer no caminho Eu creio que Quando ele mordia O chuchu Quem sabe Vivia um gosto Diferente Era um chuchu Diferenciado Era um legume Diferenciado Era um legume Determinado Por Deus O que eu quero Dizer com isso Não queira Questionar Deus Não queira Querer Brigar com Deus Para as coisas Para as coisas Do jeito Que você entende Se Deus Está mandando Comer legume Coma legume Se Deus Está mandando Beber água Beba água Não vamos olhar Para a Babilônia Mas vamos Obedecer O que Deus O que Deus Está mandando Nós fazermos Os jovens Comeiram Todo mundo Comeu Terminados Dez dias Os jovens Estavam mais Fortes Há um mistério Para quem Faz dieta Para alguns Que fazem dieta Dentro Do cardápio Está ali legumes Porque o legume Faz perder peso Você vai emagrecer Mas passado Dez dias Os jovens Estavam fortes Não havia Perdido peso Estavam melhor Do que os outros Deus Começa A ensinar Aqueles moços Vocês Estão Na Babilônia Mas vocês Não fazem Parte Da Babilônia Vocês Estão Vivendo Com eles Mas vocês Não fazem Parte Deles Nós Estamos No mundo Nós vivemos No mundo Mas nós Não fizemos Parte Deste mundo Sabemos Que estamos De passagem Sabemos Que a nossa Pátria Não é Aqui Sabemos Que logo Logo Nós vamos Estar na eternidade Adorando E glorificando Ao nome Do Senhor Jesus Não queira Te acostumar Com a Babilônia Não Não queira Andar De acordo Com a Babilônia Jesus Falou A Babilônia Vai odiar Vocês A Babilônia Vai ter Ódio De vocês O mundo Vai odiar Vocês Mas não é Por causa De vocês Jesus Disse É por causa Do meu nome Vocês Levam Meu nome Vocês Vivem Meu nome Tudo que vocês Vão fazer Em meu nome E isso Vai causar Uma revolta No mundo Então se o mundo Está te odiando Você está No caminho Certo Se o mundo Não suporta Você Juventude Vocês Estão no caminho Certo Nós estamos Na Babilônia Mas nós Não pertencemos A Babilônia Não precisamos Receber Ordem De um carnal Porque nós Fomos chamados E escolhidos Por Deus A Babilônia Diz Para ir Para a direita E Deus Diz Não Não vai Para a direita A Babilônia Diz Vai Para a esquerda E Deus Diz Não Não vai Para a esquerda Nem Para a direita E nem Para a esquerda Permanece Permanece Firme Não sai Do caminho Permanece Na chamada Antes de sair De casa Eu falei Para a minha esposa Eu disse Para ela Coisa boa É ser crente Amor Eu não sei Viver Longe Da igreja Deus arrancou Algo De dentro De mim Quando vim Para a igreja Com 17 anos Que eu não sei Viver Sem Deus Antigamente Eu vivia No mundo Daquele jeito Tinha uma certa Coragem Carnal Mas quando eu Vim para a igreja Parece que Deus Arrancou isso De mim E hoje Eu não sei Viver Sem Deus Eu dependo De Deus Para viver Eu sinto A minha alma Angustiada Quando eu não Consigo Manter O meu ritmo De oração Já começa A dar uma Angústia Na alma Como alguém Que está com fome Alguém Que está desesperado Longe Do pai Isso é depender De Deus Nós não temos Outro caminho Igreja Eu venho aqui Hoje como um Profeta de Deus A dizer a todos Nós Verdade Estamos na Babilônia Existem pessoas Dando ordem Na Babilônia Mas nós temos Já A palavra De Deus Que nos orienta O que nós Devemos fazer O que nós Devemos seguir A palavra De Deus É a base Para a nossa Vida Por mais Que a Babilônia Chame Por mais Que a Babilônia Queira oferecer Os seus manjales Nós não Vamos abrir Mão Daquilo que Aprendemos Na palavra De Deus Porque logo Eu sei que é logo Eu sinto isso Logo este céu Vai se abrir De fora A fora Eu vou ouvir O som da trombeta Tocar E quando isso Acontecer Jesus vai voltar Para nos buscar E dizer O lugar de vocês Não é na Babilônia O lugar de vocês Não é nessa terra Que está apodrecida Pelo pecado Mas o lugar De vocês Vim de benditos Do meu pai E possui a terra Que é a pura herança Vem caminhar Na rua de ouro Vem conhecer O céu Diga para quem Está ao teu lado Frieza Na minha vida Não A Babilônia Prega frieza A Babilônia Não entende As coisas De Deus E de alguma Forma Ela quer Desanimar Os jovens Passados Dez dias Os moços Ali Quem sabe Os que estavam Vendo eles Admirados Mas como eles Estão melhor Do que nós Passados Esses dez dias Acontece uma situação No reinado De Nabucodonosor Ele tem um sonho E no momento Que ele tem Esse sonho Ele manda Chamar Os seus sábios Para revelar O sonho E ali Vem os feiticeiros Vem os magos E Nabucodonosor Diz Revela o sonho E eles falam Pode então O senhor Contar o sonho Para nós E Nabucodonosor Diz Não Primeiro Revela o sonho Meu senhor Como que nós vamos Revelar Se a gente Não sabe O que o senhor Sonhou Revela o sonho Para de me enrolar E revela o sonho Porque se vocês Não revelar Vai ter morte No palácio Vou mandar Matar Todo mundo E havia um homem Chamado Arioque O chefe da guarda E ele já manda Chamar Arioque Diz Arioque Se ninguém Revelar o sonho O meu decreto É esse Mata Todos os sábios Só que no meio Daquela juventude Que ali havia Haviam quatro jovens Diferenciados Dos demais Não importa O jeito Que a multidão Anda Deus te chamou E Deus já te mostrou O caminho Quatro jovens Diferenciados Ali havia Daniel Ali Estava o Misael O Azarias O Ananias Jovens Chamados Por Deus E quando o rei Dá aquele decreto Alióque Ele cumpre Então O que o rei Pede Eu imagino Arioque Dizendo Sim meu rei Estarei obedecendo Exatamente Como meu rei Está pedindo Vou matar E quem sabe Arioque Agora Começa Então Ir atrás Dos sábios E quem ele encontra Ele encontra Daniel Ele diz Para Daniel Daniel Eu tenho Um decreto Do rei Para matar Todos os sábios E tu faz Parte Daniel Destes sábios Tu vai morrer Também Daniel Eu entendo Que arioque Não estava Com muita Vontade De matar Não Porque ele Tem um Diálogo Com Daniel Quem sabe Se ele Tivesse Com o sangue Nos olhos Ele já Chegaria Matando Daniel Mas quando Ele chega Adiante Daniel A vontade De matar Passa Quando ele Chega Adiante Daniel O desejo De cumprir Com a ordem Do rei Passa Porque Acima do rei Existe o rei Dos reis O senhor Dos senhores E a bíblia Diz que Ninguém Toca Num fio De cabelo Sequer Da nossa Cabeça Se o rei Dos reis Não permitir Imagina Aquele homem Furioso Vou matar Mas quando Vai matar Não consegue Não consegue Matar Porque eram Jovens Que não Se prostraram Diante Da babilônia Que não Se prostraram Diante dos Deuses Da babilônia E quando Ele vai Matar Daniel Daniel Disse assim Para Arioque Pede Para o rei Me dar um Tempo Tempo Para que Quem sabe Para que Daniel Queria um Tempo Pede Para o rei Me dar um Tempo Mas para que Tu quer Tempo Daniel Eu quero Um tempo Para orar Eu quero Um tempo Para falar Com meu Deus Diga Para o rei E ele Ele vai Cumpre Com o que Daniel Pede Olha Daniel Pediu Um tempo Tempo Para que Tempo Para eles Orarem Se leva A entender Que o rei Aceita O tempo Que Daniel Pediu A bíblia A bíblia Não diz Quanto Tempo Foi Mas a bíblia Diz Algo Que me Chama Atenção Que Daniel Ele não Vai orar Sozinho Daniel Vai Para casa E quem É que Estava Na casa Três Moços Crentes Três Jovem Crentes Está difícil De arrancar a glória A Deus Dessa igreja Três Jovem Crentes E aqueles Três Jovens Crentes Que ali Estavam O Misael Asarias Ananias Daniel Chega Para ele Como líder Vamos orar O que houve Daniel Vamos orar O rei Mandou Matar Todo mundo Já está Feito O decreto Vai morrer Todo mundo Mas vamos Orar E vamos Pedir misericórdia Para Deus Para que Deus Nos dê o livramento Das mãos Do rei Nabucodonosor Começaram Começaram a orar E no momento Que eles Começaram a orar Deus Responde A Daniel Eu fico Imaginando Os três Jovens Ananias Misael E Asarias Dizendo Senhor Revela Para Daniel Senhor Revela Para ele Nós recebemos A sabedoria Mas a revelação Ele tem Ele recebeu Revela Para o teu servo Revela Para o nosso líder Revela Senhor Mostra para ele O que está acontecendo Tem aqueles irmãos Que nos procuram E dizem assim Pastor eu tive um sonho O senhor pode me dar A interpretação do sonho Já não é fácil Eu quando não tenho Interpretação Eu falo meu irmão Deus não me deu nada Saia triste comigo Mas eu não vou te dar Uma profetada Mas o rei pediu Algo impossível Interpreta o sonho O que o senhor sonhou? Não sei Interpreta Quando Deus fala Com Daniel Deus dá o sonho Para Daniel Deus mostra Para ele Melhor O sonho do rei Deus mostra Para ele detalhes Do sonho E Deus dá Revelação Para Daniel E Deus agora Eu vejo Daniel Chegando diante do rei Com Deus E dizendo Meu rei Eu tenho a revelação Deus me deu a revelação Fala Daniel O senhor Sonhou isso 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 E tem mais Eu tenho a interpretação Também do sonho Pode falar? Pode falar A interpretação é essa 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 Isso que é um jovem Cheio de Deus O rei Nabucodonosor Olha para Daniel E disse Não há Deus Como Deus de Daniel Não existe Deus Como esse A bíblia nos diz Irmãos Que aqueles jovens Eu já vou encerrar aqui Aqueles jovens Depois desta experiência O rei Quem sabe Empolgado com tudo Que estava acontecendo O rei Diz assim Vamos dar um cargo Então para Daniel Vai para a chefia Vai ficar de chefe Aí eu vejo Daniel Diz assim Meu rei Só tem uma coisa Que eu não relatei Para o senhor O que foi Daniel Eu não estava orando Sozinho Não é Essa obra aqui Não foi sozinho Tem mais três Que estavam orando Comigo Tem mais três Jovens também Que estavam Buscando esta Revelação Aleluia E agora Daniel Apresenta os moços Para o rei O rei diz Olha vamos dar cargo Para todo mundo Cada um Pega um cargo aí Cada um recebeu um cargo Do rei Nabucodonosor Quando parecia Que estava bem Quando parecia Que o rei Nabucodonosor Tinha entendido Que Deus Estava acima De qualquer Deus E que Deus Era Deus Nabucodonosor Manda fazer uma estátua De quase 30 metros De altura Puro ouro E quando ele manda Fazer aquela estátua Ele diz Chama os prefeitos Os governadores E vamos consagrar Essa estátua Consagrar a estátua E o decreto Era o seguinte Cada vez Que os músicos Tocarem Quando tocar A trombeta Quando vocês Ouviram o barulho Dos instrumentos Todo mundo Deve se curvar Diante da estátua Do rei Nabucodonosor Decreto dado O povo obedeceu Mas Três moços Que eles estavam Por perto Enquanto o povo Se curvava A moçada Do fundo Ficava em pé Enquanto todo mundo Toca o instrumento Me ajuda aí Pode tocar em dó maior Que hino que eu vou cantar Em dó maior Mas e o barulho O instrumento Todo mundo Se curvava Mas Ananias Misael E Asarias Não se curvaram Diante da estátua Do rei Nabucodonosor Eu vou repetir Porque você não entendeu Diz a Bíblia Que estes três moços Ananias Misael E Asarias Não se prostraram Diante do sistema Da Babilônia Não se prostraram Com os deuses Que a Babilônia Estava criando Toca os instrumentos Se prostrem Os três Não vão me prostrar Não Nós não aprendemos Dessa forma Eu moro na Babilônia Mas eu não sou Da Babilônia Estamos aqui Por obrigação Nós não queremos Estar aqui Mas estamos aqui Por o decreto Desse rei Mas me curvar Diante dessa estátua Morta De ouro Que não tem vida Não Não Diga pra você Não Diga você mesmo Não Eu digo não Pro sistema Da Babilônia Eu digo não Pra esse mundo Eu digo não Para os manjares Do rei E digo sim Para Deus Aí diz a Bíblia Que eles não Se curvaram Aí sempre tem Os fofoqueiros No meio do povo Aí os que Eram Eram Pra estar se curvando Ele se curvava Mas estava espiando Ó Peraí Tem uns judeus Lá que não estão Se curvando Foram direto Pro rei Rei Nabucodonosor Tem uns judeus Aí Que não se curvam Diante da estátua Diante da estátua do senhor Meu rei Estes caldeus Árabes Tentam agora Projudicar os jovens Escolhidos Chamados por Deus Mas quando Deus Mas quando Deus chama Quando Deus escolhe Como escolheu você Deus se responsabiliza Com a vida De cada um De vocês O sistema Não está Acima de Deus Eu já falei Para vocês Uma vez Um patrão Chegou para mim E disse assim Numa empresa Que eu trabalhava E ele disse assim Para mim Adriano Eu vou Estou tendo uns gastos Na empresa E vou ter que Reduzir os funcionários E tu está na lista Para ir para a rua Para ir embora Do emprego E eu olhei Para aquele patrão E disse Fulano Era o nome dele O senhor não Tem Autoridade Para me colocar Na rua O senhor Não pode me colocar Na rua Aquele patrão Regalou os olhos Mas como Eu sou o dono Da empresa Rapaz O que que tu está pensando Eu penso O que a palavra diz A Bíblia diz Eu era bem jovem Eu devia ter ali Uns 19 anos Muito pouco conhecimento Mas disse para ele A Bíblia diz Que a porta Que Deus abre Homem nenhum Pode fechar Pastor Edson E aquele homem Regalou os olhos E disse Mas Adriano Tu sabe Que eu sou Eu sou o dono Da empresa Eu sei Que o senhor É o dono Da empresa Mas quem me colocou Nesse trabalho Foi Deus Patrão E para me colocar Para a rua Somente Deus Pode Ele me explica Isso Se o senhor Me botar Para a rua Foi Deus Que mandou O senhor Me botar Para a rua Aleluia O patrão Deu um passo Para trás E disse Adriano Diz isto Tu não vai mais Para a rua Vai mexer Com crente Cheio de Deus Com jovem Cheio de Deus Era capaz Da empresa Falir Porque o jovem Tem uma diferença Estamos na Babilônia Mas não Pertencemos A Babilônia Se curvem Diante da estátua Não Manda chamar Então A estes três moços Chamar os jovens E eu não quero Chamá-los De Sadraque Mesaque Nem de Abilinego Que é o mais falado E mais conhecido Do que Ananias Azarias E Misael Por que que eu não quero Enfatizar estes nomes Porque todos estes nomes Que foram dados A estes jovens A Bíblia nos diz Que este homem Chamado Aspenaz Chefe dos eunucos Foi ele que deu o nome Para os jovens E todos estes nomes Têm uma ligação Com algum Deus Da Babilônia Todos estes nomes Foram oferecidos A estes deuses E agora A Bíblia Sagrada Nos mostra Nos mostra Que estes três homens A qual você está Com a Bíblia aberta Ainda não sei Eu já vou encerrar aqui Mas a Bíblia nos diz Que Ananias O homem Que foi dado o nome A ele De Sadraque O significado De Ananias O Senhor O Senhor É grandioso E diz Agora Sadraque Que foi dado o nome A ele De Ananias Sadraque O significado De Sadraque Sobre O comando De Acum Um Deus Da Babilônia Eu imagino Ananias dizendo Eu não quero ser Chamado de Sadraque Não O meu nome É Ananias Misael Que começou A ser chamado De Mesaque Misael Quer dizer Quem é O que Deus é Misael Quer dizer Quem é O que Deus é Vou tentar de novo Misael Quer dizer Quem é O que Deus é Pode melhorar Misael Quer dizer Quem é O que Deus é E aí Este homem As penas Diz Não Teu nome Vai ser Mesaque O que é O que Ocum É E eu vejo Estes jovens Sendo torturados Tentando mudar A identidade Destes moços Tentaram mudar Os seus nomes Asarias Que quer dizer O Senhor Ajudou Deram o nome Para ele De Abidnego Que quer dizer Servo de Nabu O Deus da Babilônia Agora O rei Nabuco Do Nosor Manda chamá-los E fala Para eles Vocês não estão Se curvando Quando a música Tocar Vocês devem Se curvar Quando a música Estiver tocando Se curvem Toca a música Só que os jovens Não se curvavam Toca mais alto Essa música Só que os jovens Não se curvavam Aumenta o volume Da música Quem sabe Ele não está ouvindo Só que os jovens Tinha uma posição Diante de Deus Porque foram escolhidos Por Deus E não estavam Dispostos A se curvarem Diante Da estátua De Nabuco Do Nosor Uh Shara Yoramakam Da Araia Levanta tua mão Para o céu E adora Esse Deus Que está acima De todos os deuses Se curvem Não O rei Fica indignado Eu me lembro Aqui Irmãos De algo Do nosso Tempo de juventude Onde eu lembrei Disso Lembrei até Da irmã Ivoneide Nós Numa época A gente tinha Os jograis Da igreja Não era jogral De dança Era jogral De bíblia Tinha que decorar A bíblia E ir para frente E recitar a bíblia Eu me lembro Que num daqueles Nós estudamos A história De um missionário Chamado Hernandes Missionário Em Cuba Lembra disso Mãe Ivoneide E aquilo Aquele boato Se espalhou No meio da juventude Estudamos Sobre aquilo Sobre Fidel Castro Um homem Que perseguiu Os crentes Matou muito Crente E quando ele foi Matar a família De Hernandes O que ele queria Em troca Para não matar Que Hernandes Negasse o nome De Jesus Que ele deixasse De pregar a palavra E falasse Que tudo Que ele estava Pregando Era mentira Ou você Nega Jesus Ou nós Vamos matar Toda a tua Família E aquele Homem disse Eu não vou Negar Jesus Eu não vou Me curvar Diante da Estátua de Nabucodonosor Se o senhor Se o senhor Ou melhor Se você não Se curvar Se você não Negar Jesus Nós vamos matar Sua família Aí diz a história Que ele tinha Dois filhos Um dos filhos Tinha três E o outro Tinha cinco Cinco anos de idade Começaram Pela menina A menor Três anos de idade Colocaram a arma Na cabeça Da menina E Fidel Castro Fala para Hernandes Nega Jesus Ou matamos A sua filha E aquele Homem Aleluia Levante a tua mão Eu estou sentindo Algo de Deus Aqui Aquele homem Quando abriu A sua boca Em vez de Responder Ele disse Estou Seguindo A A Jesus Cristo Deste Caminho Eu não Desisto Estou Seguindo A Jesus Cristo Atrás Não volto Não Volto Não Nega Jesus Não Nego Pá Mataram A menina De três anos Só Quem é pai Entende O que eu estou Falando Um pai Dá tudo Para o seu filho O pai Ele dá a vida Pelo filho Ele bota a mão No fogo Pelo filho Só que Nossos filhos Não estão Acima Do nosso Deus E quando Fidel Olha Para aquela Situação Quem sabe Não acreditando No que estava Acontecendo Maluco Crente Maluco É dessa Forma Que o mundo Tem que nos Enxergar É desta Forma Que o mundo Tem que ver Você Jovem Como sal Da terra Como luz Do mundo Os malucos Da terra Nós somos Diferente Moramos Na Babilônia Mas não Somos daqui Nega Jesus Fidel Fala Para Hernandes Nega Não Se tu não Negar Nós vamos Matar O outro Filho Cinco Anos Nega Nega Jesus Tem tanta Gente Negando A Jesus Por pouca Coisa Aquele Homem Estava Diante De Matadores Vendo Certamente Os seus Filhos Chorarem Diante Dele Vendo A sua Esposa Em desespero Por ver Os filhos Serem Mortos Diante Dela Nega A Jesus Hernandes E Hernandes Começa Estou Seguindo A Jesus Cristo Desse Caminho Eu Não Desisto Estou Seguindo A Jesus Cristo Pra Trás Não Volto Não Volto Não Diga pra Quem Está Ao teu Lado Eu Estou Seguindo A Jesus Cristo Desse Caminho Eu Não Desisto Estou Seguindo A Jesus Cristo Pra Trás Não Volto Não Volto Não Tá Mataram O seu Segundo Filho Cinco Anos A de Três E o De Cinco Mortos Diante Dele Nega Jesus Hernandes Se tu Não Negar Nós Vamos Matar Tua Esposa Agora E diz A história Que aquilo Mexeu Com as Emoções Do Missionário Certamente Por já Estar Vendo Seus Filhos Mortos Quando Aquele Homem Diz Que vai Matar A Esposa Ele Começa A Dizer Jesus A Minha Esposa Não Jesus Jesus Tem Misericórdia De Nós A Minha Esposa Não Jesus Não Permita Isso Jesus E Fidel Dizia Nega Jesus E Nós Vamos Poupar A Vida De Vocês Basta Só Você Negar E Quando Hernandes Quase Cedeu Quase Não Aguentou Mais A Esposa De Hernandes Começa A Dizer Meu Amor Não Faça Isso Não Nega Jesus Meu Amor Porque Logo Nós Vamos Estar Na Eternidade Na Glória Com Deus Te Coloca De Pé Este Momento Naraba Canta E Ele Começa Estou Seguindo A Jesus Cristo Por Tão Pouca Coisa Nós Nos Curvamos Diante Da Estátua De Nabucodonosor Mas Deus Está Dizendo Não Mataram A Esposa De Hernandes Pastor Eliseu Tá E Quando Foram Matar Hernandes Tu Não Vai Negar Hernandes Certamente Hernandes Chorando Família Toda Morta E A História Diz Que Vendar Os Olhos Da Família Para Morrer Foram Vendar Os Olhos De Hernandes Ele Diz Não Não Vende Os Meus Olhos Porque Eu Quero Contemplar Jesus Ele Tinha Convicção Irmão Silas Que Logo Ele Estaria Com Jesus Mataram O Missionário Porque Ele Não Quis Se Curvar Diante Da Estátua De Nabucodonosor Foram Tentar Matar Os Jovens E Os Jovens Não Se Curvaram Bota Para Fornalha Você Conhece A História Vai Para Fornalha Sete Vezes Mais Vai Para Fornalha Vamos Matar A Bíblia Diz Que Nabucodonosor Ele Se Indignou A Tal Ponte Irmãos Que Ele Mandou A Fornalha A Fornalha Já Estava Pronta Para Matar Mas Ele Mandou Aquecer Sete Vezes Mais A Bíblia Diz Que Os Homens Que Foram Levar Estes Três Jovens Morreram Pelo Calor Da Fornalha Morreram Aquece A Fornalha Sete Vezes Mais Sadraque Vai Para Fornalha Imagina Sadraque Assim Dentro Dele Dizendo O Meu Nome Não É Sadraque O Meu Nome É Ananias Eu não vou morrer Como Sadraque Eu sou Ananias Eu sou Aquilo que a palavra Diz O senhor é Gracioso Esse Esse é Meu Nome Vem Mezaque O que É O que Acum É Vem Mezaque E Mezaque O meu Nome Não É Mezaque Eu Me chamo Misael Quem É O que Deus É Será Que É Só Eu Que Estou Sentindo Aqui Oh Glória A Deus Vem Abidnego Servo De Nabu E Abidnego Quem sabe Dentro Ele Dizia O Meu Nome Não É Abidnego O Meu Nome É Azarias O Senhor Ajudou E Ele Vai Nos Ajudar Agora Ele Está Conosco Não 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 Precisa Nem Te Responder Oh Deus Ou Melhor Não Precisa Nem Te Responder Oh Rei Mas Explica Alguma Coisa Não Precisa Te Responder Ei Moça Na Escola Por que Que Tu Não Corta O Teu Cabelo Dá Essa Resposta Eu Não Preciso Te Por que Que Tu Não Joga Futebol Moço Eu Não Preciso Te Responder Eu Tenho Os Meus Princípios Eu Tenho A Palavra De Deus Eu Não Preciso Estar Dando Explicação Para Babilônia Eu Não Preciso Estar Dando Explicação Para Os Pecadores Eu Sei Quem Tenho Crido Estou Certo Que É Poderoso Nós Vamos Orar Agora Amarra Esses Jovens Amarraram Nas suas Próprias Roupas Enrolar Amarrar Foram Para Fornalha Sete Vezes Mais Entraram Na Fornalha Só que Dentro Da Fornalha O Senhor Estava Lá Diga Para quem Está Do Lado O Senhor Estava Dentro Da Fornalha Eu Não Sei O Aconteceu Irmãos Mas Uma Coisa Eu Sei Quem Aça Churrasco Levanta a mão Quem Faz Churrasco O Assador Quando A gente Termina o Churrasco Cheiro De Fumaça Está Na Roupa Ou Não Está Vamos Tirar Essa Roupa Muita Fumaça Todos Domingos O Senhor Fazendo Churrasco Lá Pastor Jacob Está Difícil Aquele Cheiro De Churrasco Da Fumaça A Bíblia Diz Que Nem Cheiro De Fumaça Gurizada Pegou As Irmãs Quanto Já Aconteceu Um Acidente Você Está Lá Às Mexendo No Fogão Seu Cabelo É Comprido E Pegar Uma Pontinha Do Cabelo E Queimar E Você Apagar Já Aconteceu Isso Com Vocês Já Sabia Que O Fio Da Gurizada Nem O Cabelo Deles Queimaram E Não Era Um Fogo De Fogão Era Um Fogo Em Alta Temperatura Eles Entraram Na Fornalha Atado Só Que Nabucodonosor Esqueceu Que O Criador De Todas As Coisas Inclusive Do Fogo Estava Lá E Eu Vejo O Rei Dos Reis Entrando Na Fornalha E O Fogo Meu Senhor E Ele Falando Com Fogo Hoje Vocês Não Vão Queimar Podemos Ficar Aceso Fica Aceso Mas Aqui Ninguém Vai Se Queimar Não Queima Não Queima Sim Meu Senhor Estamos Aqui Para Obedecê-lo O Senhor É O Nosso Criador Glória Nabucodonosor Não Não Acreditou No No Que Estava Vendo Ei Olha Comigo Eu Estou Louco Me Ajudem Quantos Nós Colocamos Dentro Da Fornalha Meu Rei Três Vem Cá Olha Comigo Olha Comigo Olha Comigo Quanto A gente Colocou Dentro Da Fornalha Três Olha Lá Eu Estou Vendo Quatro Pessoas Dentro Daquela Fornalha Nós Colocamos Três Ou Quatro Três Mas Eu Estou Vendo O Quarto E Ele É Semelhante Ao Filho Dos Deuses E Não Precisa Nem Falar Para A igreja Aqui Da Sede Quem Era O Quarto O Homem Que Estava Lá Quem Era Pastor Adriano O Homem Que Estava Lá É O Mesmo Homem Que Está Aqui Hoje 605 Anos Antes De Cristo Nascer O Homem Jesus Nascer Ele Estava Dentro Da Fornalha Com Ananias Misael E Asarias O Rei Não Acredita No Que Estava Vendo E O Rei Começa A Dizer Manda Tirar Estes Jovens De Lá Não Existe Deus Aleluia Como Deus Destes Jovens O Jovem Saiu Cabelo Penteado Se Tava Com Perfume Saiu Com Perfume A Roupa Queimou Um Pouquinho Passou Só Um Pouquinho Da Roupa Nada Isso Isso Só Deus Irmão Eu Sei Que Vocês Estão Mas Fale Glória Deus Isso É Só Deus Que Faz Não Queimou Nada E quando Os Ímpios Viram Aqueles Aqueles Homens Magos Feiticeiro Eles Viram A Glória Que Estava Acompanhando Aqueles Três Jovens Por Isso Eu Encerro Esta Mensagem Dizendo Estamos Na Babilônia Mas Não Pertencemos A Babilônia Eu Encerro Esta Mensagem Dizendo Não Menospreze A Glória De Deus Que Está Sobre A Vida De Vocês A Hora Foi Eu Gostaria De Orar Neste Momento E Eu Gostaria De Convidar Toda Juventude Passar Aqui Na Frente Todos Que Vocês Participaram Do Retiro Passa Aqui Na Frente E A Igreja Que Aqui Estar Também Você Quer Receber Uma Oração Nós Vamos Orar Pela Tua Vida Agora Existe Uma Glória De Deus Sobre A Vida De Vocês Sobre A Presença Que Envolve A Presença De Deus Que Anda Com Vocês Dia Após Dia Levante A Tua Mão Para Céu Estou Pregando Para Moços Que Não Tem Noção Da Glória Que A Tua Palavra Jovem É Como Uma Bomba No Inferno Por Isso Que O Diabo Não Quer Que Você Olhe Por Isso Que Satanás Não Quer Que Você Entre Nesse Caminho Porque Ele Sabe Que A Tua A A É Como Uma Dinamite Como Uma Bomba Que Destrói Os Seus Projetos E As Suas Obras Mas Hoje Deus Está Falando Contigo Dizendo Não Se Curve Diante Da Estata Do Reino Nabucodonosor Fica 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 Firme Fecha Os Teus Olhos Neste Momento Eu Vou Pedir Para Os Irmãos Me Ajudarem A Orar Irmãos Que Podem Orar Os Líderes Os Pastores Que Estão Orar Pelos Jovens Aleluia E Enquanto Isso Nós Vamos Todos Juntos Fazer Algo Para Deus A Igreja Estou Seguindo A Jesus Cristo Deste Caminho Eu Não Desisto Estou Seguindo A Jesus Cristo Atrás Não Volto Não Volto Não Volto Atrás O Mundo Jesus A Frente Jesus É o Guia Eternamente Atrás Atrás Mundo Jesus A Frente Atrás Não Volto Não Volto Não A A Vez Vez Embr